Oi, na moral, pô, cola com o pai! Tô hoje aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Aquele vídeo pesado Hoje a gente vai reagir ao som do Fully, que leva o nome de Prada, tá ligado? O próximo nome do Joey Beats E eu sempre peço a vocês pra fortalecer O corre de quem aparece aqui no canal, clica no primeiro Link na descrição, deixa o seu like, a sua visualização E também o seu comentário pesado falando Que veio por nós, isso ajuda e fortalece Demais o meu corre, família, quem puder tá me ajudando Só agradece, demorou de coração Mesmo, e o segundo link nada mais Do que também meu contato com a divulgação E tudo mais, se você quiser fazer react, stories, coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail, marcosensecontato ArrobaGmail.com, beleza? Bora ver comentar Isso aí, então cola com nós Vamos ver como é que tá esse trampão aí, família Fully Prada Udina menina brada Cola com nós Ó Cê é louco? Edite estilo psicodérico Uro pra dar money, ai, ai, levou meus irmãos em crime Droga, crime, droga, beat, droga, carro, joias R I Jota, Yat, lança, faixão, rosa, perfume, français Drute capona, quarto gosto do dança na cama Fama, ama, fama, gosto primeiro da grana Sabe, eu tô bem, jogo só com as suas notas de sangue Você não matou e ela doidona na onda dos chãs Fida do crime, joia, carro, importado e mulher Diz que tom privilili vai cantar breve Diz que se for o nóis nunca se esquece Papo de cria não testa minha fé Entro e saio onde eu quiser Questiona a grana que eu faço Quero ver se tem feito dia Ouro pra dar mona Levou meus irmãozinhos Crime, droga, crime, droga, beat, droga, carro, joias Rollin' Nike, fiz a black Doze grama só em um beck Pequen, play dance, sou de gang Gravejado Crippontamente, sou de gangue O cara é só esperar, pode ficar Vai sentando, só relaxar Senta na bica, só marola As beats do Folha, adoro escutar Falei que a gente viveu o momento Sai do tráfico, aquele tá lento Passa de andar contra o vento Mano, tu sabe, não perco meu tempo Ei, dolan, bran, main, joga Ei, cash, ok New, freeze, what a dream New, reach, killer, ei Ouro pra dar mona Levou meus irmãozinhos Crime, droga, crime, droga, beat, droga, carro, joias Pode crer mano, cê é louco, pesado É isso Pode crer, pesado Mano, vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou Do som do Fully, que leva o nome de Prada Cola com nós aí, que eu vou passar a visão pra vocês aí agora Cê é louco família, bora passar pra vocês a visão aí O que a gente achou do som do Fully, tá Leva o nome de Prada, a produção aí do Joey Beats E mano, o som chegou como na bala pra nós, tá ligado E conta aí com uma produção muito foda, muito profissional mesmo É a primeira vez que eu reajo ao som do artista aqui no canal, tá ligado A primeira vez que eu escuto o artista cantando E a gente vê um reflexo de profissionalismo muito grande nos seus trabalhos A ficha técnica do mesmo conta com o instrumental pelo Joey Beats E a produção aí, executiva pelo Solo Santo, tá ligado Na questão de vídeo, né, e tudo mais Clipe dirigido e editado por Matheus Alves Shot by Alves, tá ligado Mano, curti demais o trampo, realmente vem aí Com uma vibe muito foda Muito profissional mesmo Moleque gasta onda demais da track, tem um flow muito constante E bem melódico também, bem cantado Com a voz e uma entonação bem grave Cê é louco, gostei muito, cheio e pesado E parabéns a ele aí pelo seu trabalho musical Cê é louco, ficou muito foda Curti demais mesmo Magui, ficou brabo E pra mim realmente um som aí Que tem muita probabilidade de crescer no cenário E mano, vamos fortalecer o corre do moleque Parabéns a todos os envolvidos no trabalho Mano, clica no primeiro link na descrição aí Deixa o seu like, a sua visualização e também o seu comentário pesado Falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais mesmo o meu trampo Então quem puder tá ajudando, você já tá ligado Clica aí no primeiro link na descrição Deixa o seu like, a sua visualização e também o seu comentário pesado Falando que veio por nós Beleza? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcos.contato.com Fecha o seu react, sua divulgação e tudo mais Com a gente daquele jeito Tá ligado? Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Tá ligado?